Música Saudações pessoal, este é o canal Gargamel Verde e eu sou a Viviane, tudo bem com vocês? Este é mais um episódio da série Romance em Saga E aliás, este é o nosso último episódio Eu sei que você vai me perguntar, mas Viviane, não tem mais episódios? Este é o último de verdade? Sim, meus amigos, este é o último, eu não ia mentir para vocês Este jogo eu já joguei faz bastante tempo Então, eu estou com outros jogos agora na minha playlist, quer dizer Porque eu estou jogando atualmente, então eu não posso ficar com muitos games ao mesmo tempo Porque senão a minha cabeça gamer fica bem atrapalhada Fica uma espécie de nó, uma espécie de nó bem apertado, se é que você me entende Então, esta série, eu acho que neste último vídeo da série Romance em Saga Eu vou dar os pontos finais, ou os pingos nos is Bom, para resumir então, se você não viu os outros vídeos Este é um JRPG da Square Enix É um jogo que pouca gente viu Ele é do ano de 2005 E é do nosso saudoso Playstation 2 Muita gente não conheceu este jogo, não jogou O jogo fez bastante sucesso no Japão Mas pouco sucesso na Europa e na América Eu posso dizer, como eu já disse isso nos outros episódios dessa série Do Romance em Saga Que nós aqui da América, da Europa, por exemplo Nós, quando eu estou falando nós, eu estou falando num todo Não nos interessamos tanto por JRPG como no Japão Claro, eu sei disso Se você pegar os canais de games mesmo aqui do Brasil De mais ou menos, quase que 80% dos canais São jogos que estão mais que na moda Por exemplo, Black Ops Minecraft, entre outros Existem os canais que são aqueles, os pequenos tesouros Que eu chamo Que são os canais que mostram games de Play 2 Games nostálgicos E games diferenciados Tem também os canais de jogos indies Mas eu gosto muito Quando eu tenho um tempinho Eu fico pesquisando canais diferentes Que mostram jogos clássicos Isso não pode ser esquecido, pessoal Porque são os jogos clássicos Que dão a base, a raiz dos jogos de atualmente Certo? Essa abertura que vocês estão vendo Eu estou falando em cima Então não está dando para ouvir muito a canção inicial aqui do jogo Que é uma música excelente Mas se você assistir o episódio 1 de Romance em Saga Aqui no canal Gargamel Verde Você vai poder ver ela Bem escutadinha Sem ninguém falando em cima Essa abertura é fantástica Eu já disse que eu adoro Ela é muito cultuada pelas pessoas E é linda demais Pessoal Eu gostaria de falar De relatar um acontecimento Esse game Como eu disse para vocês É um game antigo Que eu já joguei há bastante tempo E ele está falhando bastante na jogabilidade Aqui na abertura está normal Mas a hora que começa o jogo O som está atrasado Os loads estão demorados Eu não sei o que está acontecendo com esse jogo É um jogo original Tá? Claro Compre e use sempre games originais Mas ele está falhando bastante Eu não sei se está riscado Se riscou Se pegou poeira Não sei bem E... É uma pena Pessoal Eu estou falando isso com uma tristeza De verdade Estou triste Porque esse jogo eu gosto bastante Mas vamos finalizar então Essa série Romance em Saga Por motivos justos Mas a sorte minha É que eu comecei uma nova série Aqui no canal Que é o Resonance of Fate Que é um JRPG também Só que da SEGA Dos mesmos criadores De Star Ocean De Valkyrie Profile Radiate Stories Tudo muito parecido Um lembra o outro É... Pessoal Sobre a parte gráfica desse jogo Vocês estão notando Que coisa linda Que é essa coloração Me lembra muito Pintura em aquarela Você sabe o que é pintura em aquarela? É aquela tinta Que vem em tubinhos Que você coloca só um pouquinho Tem pastilhas também Mas a pastilha Costuma ser usada Por criança Na escola Mas aí em tubinho Que é mais profissional Você coloca um pouquinho só E ela se dilui bastante Com água Chamada de aguada Ou pintura em aquarela Eu nunca mostrei Meus desenhos pra vocês Mas qualquer dia Eu vou fazer um vídeo Mostrando as minhas Ilustrações Bom pessoal A parte gráfica desse jogo Quando eu vi a primeira vez Me chocou bastante Quando eu vi esses personagens Cabeçudos Os baixinhos Sabe? Com olhos grandes De mangá Mas depois eu fui entender O porquê disso Né? É uma coisa Como que eu posso dizer? O fundo Que é um fundo Vocês estão vendo aí Que é um fundo Bem trabalhado É claro Vocês vão falar Pô Não vai comparar Com a realidade atual Agora de gráfico Mas pra época É um gráfico Bastante atraente Os personagens Eles são diferenciados Do fundo O fundo É um fundo Mais realista Mas os personagens Eles são no estilo Mangá Estilo personagem De jibi De mangá japonês E o jogo tem um carisma Fantástico Pessoal Eu recomendo sim Se você pode comprar Ou se você não tem como comprar Você pode baixar também Esse jogo via download E jogar ele no seu PC Com o emulador Porque muita gente Não tem, né? O Playstation 2 O console Então Não tem como você escapar Jogue romance em saga Porque realmente Vale a pena Eu Posso ser sincera com vocês? A nota é 10 Desse jogo 10 Em todos os sentidos São 5 estrelas Completas Porque os gráficos Mas quando eu falo 5 estrelas Nota 10 Pessoal Estou falando isso Ao meu ver A opinião de Viviane A opinião do canal Gargamel Verde Você tem direito De dar a nota Que você bem entender Para mim É nota 10 Pela jogabilidade Pela trilha sonora Pelo todo Quando eu dou 10 Para um jogo É porque eu estou Somando tudo Gráfico Nota 10 Gente, eu estou dando 10 Pelo gráfico Relacionando o gráfico da época Esse é um jogo de Playstation 2 De 2005 Você não vai pegar um jogo de 2013 Do PS3, por exemplo E querer comparar com esse graficamente Não é isso? Para a época É um gráfico muito interessante Eu achei um game muito original Diferente da normalidade Ele sai do arroz com feijão Ele é um jogo extremamente aberto Que cai bem certinho no bolso De quem quer jogar um RPG aberto Com liberdade total Com quests Missões Que não tem pressa De jogar um RPG Não é aquele RPG de 30 40 50 horas Como estão fazendo atualmente É um RPG das antigas Pessoal Da era Play 2 Sabe o que eu estou falando Os melhores RPGs JRPGs Estão no Play 2 E no PS2 Play 2 e Play 1 Dominam E esse jogo Passou despercebido Por muita gente É da Square Enix Da Fantástica Square Enix E tem bastante quest Para você fazer Fora que você pode escolher Vários personagens Começa com o primeiro Você vai contratando os outros O sistema de batalha É muito legal É estratégico Algumas lutas São bastante difíceis Mas se você conseguir Evoluir bastante O que é o interessante Do jogo Você vai longe Pessoal Eu vou ficando por aqui E com muita tristeza E aperto no coração Eu vou me despedindo Então da série Romance em Saga De PS2 Com nota 10 Nota 10 E palmas Uma salva de palmas Para Romance em Saga Esse jogo extraordinário De Playstation 2 Pessoal Se você não se inscreveu No canal Gargamel Verde Se inscreva Se inscreva Que tem muita novidade E logo logo Vai ter o episódio Número 2 De Ressonância O Feito O Feito A nova série Do canal Ok Se você gostou Desse vídeo Clique em gostei Deu joinha Que é muito importante Para mim Avaliar o canal Saber se eu estou No caminho certo Se eu estou fazendo Direitinho Compartilhe A favorita Que também é muito bom Eu vou ficando por aqui Beijo gamer E até a próxima Tchau pessoal E até a próxima E aí E aí